Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem organizar o seu dinheiro dentro do mercado pago. Isso mesmo, você vai conseguir ele organizar o seu dinheiro de acordo com os seus objetivos. Porque um grande problema que até eu tenho, e eu sei que a grande maioria tem, é que a gente tem o dinheiro do mês ou uma graninha que a gente tem, e cada grana ela é direcionada para alguma coisa que a gente tem como objetivo. Então, você tem uma grana ali que é para trocar o telefone, outra grana que é para poder comprar um computador, outra grana que é para poder fazer uma viagem. E se você deixa ela tudo junto na conta corrente, com a grana de salário do mês, que você usa para pagar as contas, enfim, fazer pix para lá, para cá, receber, acaba que junta tudo ali na conta corrente e você não sabe o que é mais o que. Porque virou uma bagunça, falta clareza. E por isso que através do mercado pago eles lançaram uma ferramenta lá que você vai conseguir organizar o seu dinheiro através das reservas do mercado pago. E assim você vai conseguir ter muito mais clareza sobre a grana que está na sua conta e para que ela se destina e você não vai fazer uma confusão financeira por conta ali de não estar organizado o seu dinheiro em lugares específicos para cada um. Então, é uma excelente função que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como vocês conseguem criar, modificar, excluir, como que funcionam os rendimentos e tudo mais. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para vocês todo dia aqui no meu canal do YouTube sobre investimentos e educação financeira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal para você acompanhar meus conteúdos diários e bora no conteúdo. Bom, a gente aqui no aplicativo do Mercado Pago, vocês vão ver como é muito simples vocês conseguirem organizar esse dinheiro. Então, aqui vocês podem clicar em ver mais, ele vai abrir essa tabela aqui, você vai até lá embaixo, você vai encontrar aqui reservas. Então, você clica aqui nas reservas e ele já vai mostrar algumas coisas para a gente. Eu já estou com algumas reservas criadas e eu vou criar com você nesse vídeo outra, vou ensinar como excluir e como fazer algumas coisas. Basicamente, aqui você consegue pegar o dinheiro da sua conta corrente do Mercado Pago e colocar em um objetivo ali definido. Então, por exemplo, eu tenho essa da reserva de emergência, está vendo a emergência? Eu posso colocar ali uma grana minha que é destinada só para a reserva de emergência. Mas eu vou fazer uma com vocês aqui na prática, criando do zero, para vocês entenderem o processo. Então, eu vou clicar aqui, aqui em cima em criar reserva, eu clico aqui, ele pergunta se é organização, se é pé de meia ou se é emergência. Emergência, você só pode ter uma reserva de emergência. Então, vamos aqui em organização, vamos colocar, por exemplo, sei lá, grana para comprar um notebook, eu vou colocar aqui, você pode escolher o emoticon que você pode colocar de capa, vou colocar esse computador aqui, esse notebook, vou clicar em continuar, ele vai te perguntar quanto deseja alcançar, qual que é a sua meta ali, com esse dinheiro que você está fazendo na reserva. Aí que você tem, ele vai te falar que é apenas um estimativo para te ajudar a conquistar seus objetivos. Se quiser, você pode definir depois. Vamos definir aqui, sei lá, R$4.000. E aqui a gente clica em continuar, ele pronto, é bem prático, já criou, pronto, reserva criada. Agora você pode já reservar dinheiro ou ir para a sua reserva. Vamos para as reservas aqui, que eu vou mostrar para vocês na prática como colocar dinheiro na reserva. Então, eu já cliquei aqui, pode ver que apareceu mais uma reserva aqui, que agora é do notebook. Então, eu vou clicar aqui em cima e, por exemplo, eu quero reservar R$100, tá? Você pode colocar a partir do que você quiser. Se eu não me engano, é a partir de um centavo que você quiser colocar, você já consegue, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui R$100, só para ficar mais fácil. Vou clicar em continuar. Ele vai fazer a confirmação. Todo o saldo aqui na reserva, ela rende 100% de CDI, isento do imposto do IOF, né? Que é o imposto sobre operações financeiras. Então, aqui você clica em reservar e pronto. Já foi feita a reserva com sucesso. Se você voltar lá, vamos voltar para as reservas, você já viu que já entrou. Dinheiro reservado, R$100, rendendo. Está rendendo aqui direitinho. E já está aqui 2% da minha meta pré-batida. Eu tenho uma meta de R$4.000, eu já coloquei R$100. Show de bola. A primeira parte aqui, feito com sucesso. Você pode ver que tem a movimentação da reserva, né? Essa aqui só tem a movimentação do dinheiro que eu coloquei agora, que é a entrada, mas os rendimentos, tudo vai aparecendo ali. Para ficar mais fácil, eu vou clicar para vocês em uma que já está aberta aqui minha. Essa aqui, ó. Certificação. Nessa aqui, Certificação da CEA, que eu vou fazer a prova para virar investidor profissional, aqui eu já estou com R$353,12. E vocês podem ver que eu tenho a meta de R$1.000, eu já estou com 35% dela alcançado, né? Que é o meu objetivo ali. E olha para vocês verem que legal a movimentação da sua reserva. Vamos clicar aqui em ver mais movimentações. E aqui tem todo o histórico de tudo, tá? Desde quando eu comecei a juntar, eu comecei com R$150,00 e foi tendo rendimento, está vendo? Foi tendo rendimento aqui, rendimento e rendimento vai somando aqui na sua reserva. Então, eu fiz mais aporte, ó, quer ver aqui, ó, de novo, 15 de agosto, coloquei mais R$100,00. Ele já vai, mostra aqui, e vai tendo os rendimentos diários. E o rendimento vai somando com o saldo aqui da sua reserva. E é muito bom, porque fica muito organizado, tá? Seu dinheiro fica muito mais claro, seus objetivos, para que que se destina, e por aí vai. Tem uma coisa que a gente consegue fazer, a gente consegue definir um valor mensal, ou seja, todo mês, eu vou guardar automaticamente R$100,00 nessa reserva. Você clica aqui em começar, ele te pergunta, primeiro dia, dia 15 ou último dia. Então, é basicamente, clicar em continuar e colocar o valor que você deseja todo mês investir de forma automática. Isso aqui é excelente, para quem tem dificuldade em investir, acaba esquecendo. Então, você já deixa aqui pré-programado, pré-pronto, e todo mês ele vai debitar da sua conta. Vale lembrar que você tem que ter o dinheiro na conta, né? Aqui até fala, é importante ter saldo disponível no dia da reserva. Caso não tenha, tentaremos reservar nos próximos 4 dias. Então, deixa o dinheiro na conta ali. Bom que o dinheiro na conta do Mercado Pago, ele também rende, né? Ele rende 100% do CDI, isento do IOF. Aqui, a gente já mostrou essa parte de definir o valor mensal. E você também consegue reservar ao gastar. Como assim? Basicamente, essa proposta aqui é você guardar dinheiro sem perceber. Toda vez que você fizer um PIX ou uma transferência, ou usar o cartão do Mercado Pago, eles automaticamente vão transferir o valor para a sua reserva. Então, por exemplo, aqui definir valor, sei lá, você pode colocar R$2. Toda vez que você faz uma transferência, um PIX, usa o cartão, automaticamente ele já joga para a reserva o valor que você deseja aqui, tá bom? Então, é interessante. E aqui até fala, a reserva automática por gasto será feita com seu saldo disponível na conta do Mercado Pago. Então, você também tem essa opção aqui, mas a que eu mais gosto mesmo é de definir o valor mensal. Porque você já consegue programar também quanto todo mês ele vai sair da sua conta e vai entrar para a reserva. Bom, a gente consegue excluir a reserva. Eu não vou excluir essa, eu vou excluir essa aqui, ó. Viagem, Ouro Preto. Eu estou com R$803,00 aqui. 73% da reserva. Jonas, eu quero excluir ou eu quero retirar? Se você quiser retirar, você clica em retirar aqui, uma parte. E um exemplo, você quer retirar R$1,00. Aí, você clica em retirar dinheiro. E pronto, já foi feita aqui a retirada. Vamos ver se já caiu na conta. Bom, já está aqui, ó. Dinheiro retirado R$1,00. Já saiu da minha reserva e já entrou na minha conta corrente. Vamos voltar ali na reserva. Eu vou mostrar para vocês como excluir a reserva também. Então, essa mesmo de Ouro Preto, eu vou excluir ela. Então, você consegue retirar tudo o que você quiser, tá? Se quiser retirar aqui de... O valor total, ele até dá a opção aqui, ó. Retirar todo o meu dinheiro da reserva. Ou vocês também conseguem excluir. Vocês clicam nessa grenagem aqui em cima. Tá? E aqui em cima, tá vendo? Tem um negócio de lixeira. Você também consegue mudar o nome da reserva, caso queira. Mudar a meta. E o prazo de reserva. Você consegue alterar aqui, caso queira. Mas eu vou excluir. Eu vou clicar aqui, ó. Na lixeira. Tenho certeza que deixei de encerrar essa reserva. O valor dentro da reserva vai para o seu dinheiro disponível. Caso tenha mais reservas automáticas configuradas, ela também será desconfigurada. Canceladas, né? Então, eu clico aqui em encerrar a reserva. Pronto. Já foi feito aqui. Já excluí essa reserva. Tanto se a gente voltar aqui para as reservas, vocês conseguem observar que não está mais aqui. Apaguei aquela reserva. E o dinheiro já entrou na minha conta. E já apareceu aqui no meu extrato. Demorou quase de 20 segundos. Já atualizou. E já deu entrada aqui, ó. Do dinheiro no meu extrato. Então, é basicamente isso. As reservas é muito simples para vocês mexerem. Para vocês organizarem. E vai dar muito mais clareza na sua organização financeira, tá? Para você se programar com o seu dinheiro. Então, você consegue organizar. Você consegue ter um rendimento. E você consegue ali também usar de forma totalmente prática. Você consegue resgatar a qualquer momento. Alterar, excluir, criar uma nova. Então, é excelente essas funções aqui. Reservas do mercado pago. Agora, diz para mim. Você já usou? Você já usava? Você gosta? Ou vai começar a usar? Joga para mim nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no meu canal também para vocês terem conteúdo diário. Sobre investimentos e educação financeira. E vou deixar para vocês aqui na tela alguns vídeos aí. Para vocês assistirem logo após esse aqui, tá? Então, tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.